Música Vou trocar essa música aqui E aí E aí E aí Suave? Suave Sim, só volta que vai me ouvir Tá bem que você vai conversar uma vez Oi Meu microfone tá zoado Por que? Tá dando mau contato, tipo eu coloco o microfone e não sai o som Se eu colocar o som não sai a voz O que você tá fazendo agora? Eu? Eu inverti aqui Acabar rumando Botei o som na TV agora Eu tô ruim aí, tá muito alto na sensibilidade Tá suave Só me mandando um cheiro de labels pra ela aí Cheiro de labels pra ela aí Mandei um link aí da minha live Abri, abri Abri Lá no mercado Cabe de voltar lá no mercado Tá escuro ali e vamos lá no frango E aí E aí E aí E aí F*** F*** E o Mitiguerre? Fernando tá trabalhando né? Hoje é dia de preto, não de branco E onde? Lá na Barra Funda E aí 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 Milagre-se que você pegou fogo, mano. Gostei bem, mano. Vamos estar foda, gente. Não, eu gosto, mano. Vamos parar lá, eu acho legal. Onde que é mesmo? Subiré. Qual? Aqui de Jandira. Nem sabe, sabe? Não vai dar pra não poder ver o clima que você copia no Libertadores, né? Pô, é aqui do lado, mas não tem ilusão, né, meu? Não, eu desço no chuveiro e vou a pé. Sabe? Rapidão, mano. Do chuveiro pra lá eu demoro vai 15 minutos, a pé nem isso, 10 minutos. E é bom que eu já pratico, foi tipo, no esporte, na caminhada, pá. Vamos ficar sedentário. É, tá bom. Lira e volta. 1,5 km de distância, que é fácil. Mais 3 km por dia, na caminhada. Você tem que contar o que eu ando dentro do serviço também, né, parça? Tá ligado, né? Repositor não fica parado. Mano, vai ser o first pick, que desgraça. Prestar nenhum repositor lá pra... E por a linha de Panthener, Dove, Salon Line. Mano, eu manjo de muita coisa lá. De linha. Tem nenhum lá? Quê? Tem nenhum repositor de... Das empresas mesmo? Tem. Promotor, essas coisas assim? Tem os promotor. Tem da Trisco. Não, promotor da Trisco não. Tem da Mandy e da Shane Blue. Aí, de vez em quando, vem um a dar E. A gente comprou um cachorro, viado. Mentira. Serão. O nome do meu cachorro é Diana. O quê? Diana. Diana? Eu busco ela lá em Guarulhos, velho, pra gente chegar. E aí, tu com uma preguiça, mano. Boa isso. E o bebê tá aqui do meu lado, assim, tá. Tá desanimada. A cara que ela foi meia. Eu nem fui eu, bichinho. Nem meia espada a seu uso. Tá morando a nossa manhã ainda? Aham. Vamos mudar, mano. Caramba. Póximo 2º de Fevereiro. Vamos lá. E a senhorita... Karen's. É nada. É verdade. Paciência, hein, mano. É paciência, moça. Seja estressada, não. O que é isso? Você. Eu tô mal de boa, caralho. Eu sou estressado no LOL, você tá ligado. Não, você é estressado na vida também, você é cansado. Ah, na vida não. Na vida você pode parar de mentir. A gente tem que combinar aí pra jogar um boliche aí, mano. Boliche. Tô parecendo um boliche já, velho. Tô cansadão, velho. Mano, eu fui em Guarulhos. Depois eu fui na Cobaz. Na Cobaz, não. Na Pets de Guarulhos, lá. Mano, eu fiquei até meio dia e pouca lá, velho. Isso é louco. Eu fui 8 horas da manhã no Guarulhos. 8 horas? Uhum. Eu tô de 8 horas falando que ia lavar o carro. Eu levei a mulher no serviço quando eu voltei. O carro ainda tava sujo, né? Tá sujo. Eu não lavei ainda não, mano. É porque também tava sol de manhã, velho. Aí pra lavar debaixo de sol é foda. Tentei lavar rabo, senão eu não acho. Aí eu tô aqui com a minha coragem aqui. Esperando só baixar pra lavar. Eu vou comprar umas rodas 17 agora. Um décimo, mas eu acho que nem vou. Eu vou comprar um... Tô pensando em comprar um micro-ondas ou uma airfryer. Vou comprar um monte de coisa pra casa já. Parar de gastar dinheiro com besteira, tá ligado? Começar a guardar mais. Apesar que sobra dinheiro. Se eu tivesse quitado o carro também já, ia sobrar bastante. Dá pra me guardar uns... Uns mil e pouco por mês. Só eu? Não sabe como que é que eu sou, né? Pô, o Bial, o Bial não tá jogando lá, né? O Bial falou que na próxima vai colar. Vai colar ele e o Daniel. Agora foi chatinho. Então, volta aqui de 4 horas. As 4 horas eu falo que volta. As 4 horas eu vou ter que sair, mano. Vai pra onde? Eu não sei, eu acho que vou ter que levar uma... Eu vou na casa da mãe da... Da cacau aqui, ó. Aqui é o filhote. E os irmãos dela que nasceram. Eu já tinha falado que ia, né? Tinha combinado. Eu não sei se eu vou, né? A não sei que aconteça algum imprevisto lá. Tá isolado a mulher lá. Hum, sei lá. Deixa eu abrir esse trem. Vou colocar um isolado a cara. Todo domingo. Tá ligado, né? Todo domingo eu tô de fora. Eu também tô de fora, eu tô de domingo. Só que eu vou trabalhar por fora. Tem uns domingos aí, faz uns 3 domingos seguidos. Então tá ligado. Eu tô de porra. Vou passar um tempo mais ou menos comigo. Tinha de fora. Tinha de fora. Eu tô de fora. E não tem? Pô? Nova jungle, novo jeito de jogar. Nossa, tiraram o relicário, mano. Uhum. Relicário agora dá poder de habilidade, caralho, mais 2 de ouro a cada 10 segundos. Mudou, tem um capacete agora, capacete dourado, o relicário virou um escudo, eu não entendi foi nada. Mudou os itens tudinho, um monte mudou. Mudou até o ícone do RP. É, voltou a ser o ícone antigo, não é? É. Tá diferente, o ícone tá dourado, né? Agora cadê que o RP ficou mais barato? Aí a Riot novo 1 não deixa, né? Né? Nossa, a jungle tá dando muito pouco gold, viado. Meu Deus do céu. Ah pô, até os busts que ficam no mapa, você já percebeu? Só que agora você faz 3 campos da jungle, né? E pega nível 3, pelo menos. É? É, pra pegar, né? Falaram que era pra ser assim, não sei agora, vamos ver na prática aqui. Você fez as galinhas e agora vai fazer os lobos. Sim, senão eu peguei nível 3. Ficou não? Não. Tem que ser 4 ainda. Doida, né? Só que tá dando menos gold. Muito obrigado, Riot, por fazer essa mudança aí. Nós já somos o jungle, já somos o fudido da vida. Se não quer fuder com nós ainda, a gente tá trolando, né? Ah, véi, nem fudendo, mano. Você que é o Riasu, o nosso time? Aham. Mano, você joga a mão de qualquer coisa, né? Ai... Desgraçoso. Você quer o suporte, né, Alic? Eu. Só pra mim. Pra ele tá aqui, ó. Flash, Ignite, Flash. Querendo gankar mid, só que... Um Zed. Zed é embaçado da gank, cê tá ligado, né? Ligado, velho. Mas dá pra aumentar, cara. Pior que tipo, cê sair do bote... Olha aí, Alic que tá fazendo... O bichinho. Não, ela tá lá em cima, não tá. Eu vou lá. O Zed aqui é minha, velho. Cuidado aí. Mas eu acho que ele tava quase morto. Eu acho que foi bague. Vixi. Vou subindo aí, Masterim. Nem fudendo, velho. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Ai, meu Deus. Tchau, Flash. Tchau, Flash. Eu cancelo a barreira. Barreira, eu pegava ela. Ai... Eu ia deixar no... Dar esquiva no mini ali. Ignite tava ali. O que é? Morri. Que cita. Eu ia morrer pro Darius, né? Agora um Zed frisando além. Nunca vi falar um trem desse na minha vida. Mas, né? Não posso. A gente tá level 6? Tá não, né? 5. 5. Já é. Só levar pra baixo. Vixi. Eu ia matar, mano. E ai. Foda que eu... Vou fazer tanque? O time já tem dano pra carai, mano. Mas ele não tanca. Não adianta. Ele vai virar... Converter em AD. Faz AD. Carai, tá dando 8 de gold, velho. As galinhas pequenas, tio. As malas tão metidas, né? Não. Mano, Zed, Zed... Tá fazendo... Tá fazendo dragão? Muito obrigado. Nice. Sério? Vai ter um casulo ali pra te jogar, né? Você viu a brisa, viado? Entrei no dragão, tá ligado? Como que eu não quero nada. Esmitei e saí andando. O maluco deve tá como agora? Roubado, velho. Assim, eu sei quem tem que fazer... É... É... Estático e Aço de primeiro item, velho. Mas eu vou... Eu vou... Vou de dançar ainda, velho. Por causa do Zed, velho. Tem jeito, não, velho. Quem tá te... Limitando a não fazer o bagulho aí? Ó, Elise tá aqui, ó. Vou... Claro. Fazer uma tab ninja também, porque senão... Não dá nada, velho. Engera aí no mid, hein. Elise, tá aqui em cima. Beleza. Então... O Zed tá frisando além, velho. Não tô entendendo nem isso, mano. O cara é um assassino, velho. Você também é. Tá com medo... Tá com medo de Aço, velho. Não, mãe. Ele tá com medo de mim, velho. Tá esperando um gank. Ele tá level 6. Eu tô level 5. Ele tá com medo de mim. Matafuck. Agora eu tô level 6. Ó, o Zed subiu o IV. Vem, Mastery. Vem no base. E eu tenho o meu W também. Ele que sabe. Quiserem me trocar comigo. Ih, meu MS tá oscilando, hein. Começou a oscilar. Pô, o Zed é minha aqui. Mas ele subiu o top, velho. Eu passo por aqui, ó. Só pro B eu parar de mandar áudio aqui, ó. Que tava puxando minha net aqui, ó. Que tá puxando minha net aqui, ó. Chegou. Chegou. Um dançarino. Vocês viu aí? Ficou mais caro, sim. Ficou, velho. Pô. Escapo de agilidade pra fazer aquele de 800 aí que faz o gume. Meu amigo. Aí. Rapaziada, Rito. Volta. Volta pra trás. Embaçado aqui, mano. Tf... Tá ninja aqui. Isso não... É raro ver, né? Né? Tf... A decarron? Sim. Antigamente ele tava forte, que tava... Ah... Tava bufado, ó. Sério, né? Tô subindo aí na... Ah, tá, não. O Zed tá subindo. Peraí, peraí. O Zedão tá mó pedidão, velho. E só caçou pro esquivo nos minis. Subindo, master. Só quero fazer logo. Ah... Elise bota. Elise tá aqui? Ah... Tô descendo. Você quer matar Elise? Só fecha. Eu tô muito fraco, eu já fiz tab ninja, tá ligado? Assim, eu não consegui dar dano nela suficiente. E ela flechou também. Não, e ela flechou meu furacão também, velho. Não pegou, né, pra não poder lutar, velho. Elise foi do jeitinho, velho. Ai, também, o tanto de cartão de cartão dela. Nossa senhora, é ótimo. Tô sem R também. Meu ulti voltou agora. Ah, eu queria a minha carta se tivesse pegado a carta de skin. Boa. 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 Ah, mentira. Nossa, nem vi que ela, ela pegou level 6, mano. Na hora certa, ela tava level 5. Ah, da cena é forte, né, mano? Oi? Oi? Falte da cena dá dano, né? Não, mate. Estou um dragão, hein? Desce lá, desce lá, ô... Já fizeram? Os caras estão sem life, cara. Vocês fizeram o quê, mano? Já fizeram drag, já, velho. Ô, meu Deus do céu. Os malucos sem life, sem moscana, hein, né, hein? Já basta os Ed, que já tá, né? É, eu vou segurar o nome de vento próximo. Já, o mapa já mudou. Pelo menos eu vou conseguir farmar a linha de vento, por favor. Isso é louco, mano. O mundo tá horrível. Ô, você viu o efeito na jungle, mano? A jungle tá ficando destruída, tá ligado? Sim, agora é de vento. O efeito não muda tanto assim, mas agora eu tenho mais velocidade de movimento na jungle. Eu acho que é por isso que eles nerfaram um pouco o gold, velho. Porque esses buffs aí estão ajudando bastante, velho. Ajudando bastante. E quem? Como é que nós vamos ficar fortes se não tiver item? Você é louco? Espera aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não dá não. Eu dei assim, né? Será que não é mata? Mata não, né? Tô com muito gold. Fez, cara? Tinha visão ainda, né? Ele foi, mano. Ele viu que tava os três e tentou fazer o que eu não entendi. Aralto's bot. Caiu. É, era. Dá pra matar. Puxa a elixir. Sai e mata o Aralto. Tô descendo. Já tô longe. Nossa, tô muito longe. Nossa, que dano, velho. É louco. O meio ignite da cena. Você não tá sem ignite. Que legal é isso que o Zed fez, velho? Que é do que já tem enxachada. Pelo menos os atores não caem. Caralho, Té. Meu Deus, mano. Você queria que eu fizesse o quê? Esse item novo aí do Zed e Glyvon? Não, velho. Já tá com ele fechado. Já tem um item de 1.100. Nada a ver, velho. 1.300 o item. É, só 1.300? Só barato. Tem uma espada de samurai agora, do Yasuo. A loja. Não sei se você viu. Não, eu nem prestei atenção, velho. Ela foi caminhando debaixo dela, velho. Acho que ela dá um... Um adicionar pro Yasuo, que é a espada... A espada dele. Será? Dá uma olhada na loja aí. Vai pra cima dessa Kenga. Ah, não, pô. Três, ó. Sumiu. Não, falando não dessa Kenga. Da Kenga do Midge. Já tá com o Zed, velho. Estranho que não tá com o Zed é difícil, velho. Ele está morando aqui. Pediu pra ela... Ficar uma barraca aqui nessa porra. Olha o Zed aqui, ó. Caiu. Mas não tem, mano. Não tem como jogar, não. Você é louco, tio. Você pega uns mid muito cansado, tio. Quando é mid, é uns top cansado. Que eu não sei porque você pega. Mas você não viu que a Elise me gancou duas vezes, não? Não, eu não ganquei você também, não. O que você conseguiu fazer no gank? Você não conseguiu nem matar a Elise e nem matar o Zed. Tá bom, então, pô. O Zed está muito forte. E GG essa parte ali Parabéns Não, dá sim essa porra aí, mano Você é louco Zero Vai lá, eu seguro aqui Vai TF, pelo amor de Deus Fih Estou na mulher Porra Eu acho que eu matava Tá machucando já, mano Isso é louco Não tem nada de item Tá machucando desse jeito Vou não dronar Darius Deixa, deixa Mas tá um time full late game, velho Tipo assim Nosso time tá muito bom, velho Late game, velho Dá pra gente trocar, não Trocar não adianta não, mano Não, é, late game Não é nem isso aqui, velho Ó o time late game Riven, Yasuo Mastery Só o TF Só o TF que cai, mano Agora de lá Zé Até a venda, velho Mas se a gente não tá conseguindo nem segurar Esse Zed é ruim, velho Ele não joga bem, velho Cuidado, Mastery Tá todo mundo aí Se fizeram dragão, tem nem aí Olha lá Ó, só Ó, ó Você viu o tamanho disso aí De onde pegou? Uhum É escroto, velho Banir esse boneco, na moral Nossa, achei que ela me estourou na parede, velho Eu até flechei, mano Assim não é bom não essa luta aí, velho Não tem nem o que fazer, mano Tá osso pra conseguir gol de ginajão, velho Pra ajudar Não tem como ficar powerfire É que lá é muito dano, tá ligado? Tá bom, velho Todo mundo forte ali Tirando a venda Mas o resto tá forte Aí, Liz, tá querendo dar F e F? Por quê? Eu tô sem ult, Pike Ai, caralho Nossa Olha isso, mano Isso é louco Não tem muito também Nosso time tá full AD, né, mano? Mas mesmo assim, cara É porque... Não tem nada Não acho que é AP, AP do jeito que tá Só se eu tivesse ult Ia mudar muita coisa se tivesse AP, pô Nossa, imagina o Monster Hardzão Monster Hardzão Monster Hardzão, eu morrer, caralho Um Zedion O Zedion só passa fome Porque é muito difícil matar o Monster Hardzão E outra? Mal safe, caralho Farm safe, faz tudo safe Mas não é muito Mas não é um boneco só que tá forte, caralho É geral Então a gente tem que dar um jeito de segurar Mano, eu tô com 1800 de Gold, velho Ninguém deixou aí base, velho Outro Aralto Que porra é essa? É, ué, Aralto agora é de tonelada? Ficou muito Eu ganhei isso aqui, velho É só não favorar, velho Eu tô aí Tô aí em Pugumi já, velho Pra ver se Elize Liga aquele porra de Aralto ali Que eu não tô entendendo Essa porra De dois Aralto De novo Eu não mato ela não, velho Os vasos Isso, tá muito forte Mas você é louco Tá no Blue aqui, ela Se eu puxar ela, eu... Ai, nossa Foi base Negócio é farmar, velho Late game eu acho que não é ganho Sei lá Não dá um jeito de ficar reculado Cada um só Vai da sua torre Segurando Jogando o erro deles, velho Isso não dá, mano Ah, pegou o stun ainda Olha o TF Tá machucando, hein Outro Aralto, velho Não é dois Aralto, né? Que hora que foi o outro? Dois Aralto Olha o outro aí, ó Mas que hora que foi o outro? Eu não vi Nossa, tava 3-0, velho Olha o estado O Fiz morreu Você mata Só brilha, menina Dois neutralizados E aí, bicho Fechou, Mike? Fechou? 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 Eu morri Boa, moleque Putz Será que eu vou repignar? Boa, moleque Ó, velho Olha só lá Riva Dragão, hein rapaziada? Vocês vão querer lutar por isso? Deixa eu sair base então. Não dá pra isso. Então não, mano. Que drag que é, mano? Deixa eu drag pra eles. Só três de vento agora. Vai lá. Vai, vem. Se o Pyke startar dá. Tem que grabar alguém. Grabar, grabar, grabar pai. É Liz, é Liz, é Liz. Tem sem stun. Só subiu. Só sai, só sai, só sai. Quer fazer não? Drag não? Não, eu quero fazer, mas vai, acho que a gente consegue. O cara está lá no top, faz. Grabou, morre. Ó, Zedão. Dá pra pegar? Ah, correu. Bora, base, base, base. Tá suave. Base, base, base. Base. Obrigado. Só ignora a base lá, T3. Tá em lá, ó. Tem que segurar. Peguei bem. Ah, peguei mesmo. É, voltou. Achei que é Liz em retorno. Lá, mano, pode bater no primeiro que aparecer, mano. Lá tá... Não tem que focar. Caramba, Zed tá com dano absurdo, velho. É um Zed, né, velho? Deixa o Zed por último. Foco em qualquer um. O Zed só tem uma ult. Mas ele foi comprado, né? Vai resetar. Tem que aparecer, mata. Já é um dano a menos que vai dar na gente. Só vai faltar o Zed. Aí, 10% de redução de pulldown na ultimate Dragão do Vento. Com medo da Elise, mano. Tô vendo a porra da Elise. Vai. Ah, mano. Tem que sair, velho. Minha vida, velho. Mata, mas queira. Pode. O Zed. Bom. Oxe. Tem um só. Aí vem o... O Zed e o TF. Ele desmatou todo mundo do time deles. Mas eu que eu joguei ele também, hein? Você jogou, né? Mas ele nem fez nada ali. Que, 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 que? Matei dois. Dá pra matar, velho. A ult tá voltando aqui, ó. O TF me ajudar, velho. Não, a gente tá jogando com uma menos, tá ligado, né? Que a Riven... A Riven tá de suporte. Se ela acertar, o stun tá bom. Cara, roubou minha filha. Caralho. Vou comprar o item aqui. Esqueci. Acho que vou fazer uma sedenta, velho. Deixa um tanque aqui, ó. Uma segurada, uma tancada. Tudo a D lá mesmo. Puxa, só um item de armadura. Não, tem Elise AP, né, velho. Até tem as Onions, hein? Vou fechar um anjo, mano. Era pra não ter fechado um anjo. Boa. Viu? Por isso que Elise tava doido pra DFF. É, sabe o nosso time... Late Game tem... 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 Tem que ganhar logo. Tem que ganhar logo, filho. É, velho. Late Game é muito escroto, velho. Riven, Yasuo... Pai... Asteria ainda nem se fala. A Elise, ó. É, só que até tem zonas, né, velho. Vamos lá, Riven... Vem a... Coisa lá, ó. Vamos lá em cima. Pegá-la aqui nas costas. Aqui, ó. Ah, nossa. Me matou no alto, mano. Ia matar, velho. Trolou, hein Yasuo. Cê é cego, carai? Caralho. Ele me matou no alto, velho. Yasuo cego, carai. Fala pra ir pra um lado, ele vai pro outro. Cegão. Ó lá. Ó. Ó os assagos dele. O TF. Tá louco. O TF tá batendo, filho. Vai. Tá machucando. Nunca vi o papel da dano, caralho. Caralho. Ai, o Ded tá levando mesmo. Meio Yasuo fechar uma cimitarra, mano. Pedrazo do Troll, pô. Falou... Mano. Tu viu que você tava querendo levar a Vayne, não, velho? Deixava a Vayne lá, carai. O Shindan não falou pra virar nas costas? Cê é cego? Dragão. Tem que pegar essa bosta aí. Se o Zed ficar com mais redução de cooldown, eu quero ver. Se não tá vindo, hein? Tá ligeiro. Carai, mano. Vambora, bora, bora. Ah! Vem, vem, vem. Ixi. Vai, vira, vira. Pega a Liz aí. Vai, vira! Vai, vira. Vai, vira. Vem, vem. Matamos o Zed. Matamos o Zed. Matamos o Zed. Matamos o Zed, drag. Ah, era. Ah. Ah. É, vou arraigar o mínimo Nao é pra fazer base não? É pra fazer base não, só os wave Vou base e vou puxar'o top Tem que resetar os wave pra fazer gardening Eu tenho que buff na real Tá muito puxado Tinha que pelo menos levar essa torre do mídia e tira a pressão, velho. Ele está vindo mídia aqui. Nossa, cuidado com o Zed. Não vou trocar não, só estou ganhando visão. Está bom, mato. Está todo mundo aqui, velho. Você está querendo me beitar deixando a venda sozinha. Acho que sou trouxa. Estão tentando pegar a gente pelas costas. Estão tentando matar um para se fazer Baron ou levar além, sei lá. Está mais de pé. Caralho, mano. Nossa, Riven, vai. Amor de Deus, entra lá. Estuna. Emocionou. Dá para matar. Olha o Darius lá. Tem que ficar ligeirinho o Darius lá. Tem que ir, velho. Tem que ir, a Riven. Vamos matar o Darius lá, velho. É melhor, mano. Aqui não vai dar em nada. Vamos matar o Darius, velho. Vamos matar o Darius, velho. Nossa, ele não lembra, velho. Está splitando, porra vai. Agora dá para fazer Barão, vocês estão ligados, né? É, tem dois menos. Tem que aproveitar. Olha, a Venn está bote, dá para fazer. Vamos lá. Ele está nesse mato da frente. Não tem um pino. Delícia, o Darius está... O Darius está voltando. Falei que dava, porra. Dá para lutar, dá para lutar. Lutar é meio doideira, que está todo mundo aí. Dá para lutar, dá para lutar. Avança as linhas, aproveita o Barão. TP? Puxa alguém. Nossa, só o ult, mano. Só o ult. O que aconteceu com essas patas? O que aconteceu com essas patas? Era para me ter lutado. Eu estava sem life, mano. Só tomei a ult do Darius. O que aconteceu com a pata dela? Deixa eu subir. Ai, cara. O Tf. O Tf, como vai? Tf está dozico, filha. Eu nem vou botar o Tf, juro para você, mano. Eu tenho AD, velho. Eu jogava com ele AD, mas, nossa, tem uns dois anos, velho. Olha isso. Dragão indo, galera. Caraca, mas dá muita redução de cooldown esse dragão. Ah, 20% com mais um. Céu louco. Claro que ele está aqui, ó. Vai. Ah, está aqui, está aqui. Ela está sozinha. Então vocês matam. Tem zonas. Então, galera, eu não sei se eu vou matar a Vayne, velho. Será que eu mato? Mato, né? Está fraco? Vamos, velho. Tem que matar. Puxa. Vou puxar. Mentira. Muito mínimo. Vamos puxar as rotas aqui primeiro, hein? Não luta não, velho. Está aí o TF puxando top. É, vamos só ficar aqui segurando eles. Vocês vão puxando. Ó, Vayne. Onde já vai? Coisa mó. Ua, velho. Essa Riven não mata ninguém, mano. Puta que pariu, velho. Continua aí, continua aí. Puli. Leva o top aí, ó. Vai farmando aí, ó. Tem que sobrar cima o jogo também. Puxa. Você é louco quanto de HP que eu perdi pros minions? Vai explica. Tá bot. Dá pra matar os caras. Tem moral? Pera, Lizzie aqui, ó. Lizzie vai passar aí, ó. Ah, já foi. Já deu visão. É que eu matava aí, hein? Vai ali, ó. Tá dando volta aqui, ó. Caraca, todo mundo aqui. Deixa o Maskeri puxando lá, né? Ih, morri. Só sai. Hum, o TF morreu. Tá certo não. Uma kill por duas. Olha isso. Ah, tá vendo. Puxa. 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 Ainda bem que as rotas eu tô puxado. Puxa. Agora tem anjo, velho. Cordeão. Portal agora. Puxa. Vai. Liar. Aí pelo ranking. Como você tá de novo? Tá de novo. Desculpa. Aqui. 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 Não tem um monte deandeira. se a riva tivesse jogando ar pra nós ganhar mano suave ela dá um dano da desgrama só que a gente tá ajudando sem ela tá ligado mataram a mina não puxa 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 paik deixa eu voltar não foi mal pra você que tinha ido sumiu a visão consegue ver esse zed eu confiei em pai adeus minu tava na frente ai que droga mano tá sem útil essa sombra quebra minhas pernas é mata cê sabe né cara é essa ai recuar ai que estranho ver da doideira vou puxar a mid tem super mid ó tem que focar a veneno ele tá forte hein ó sai 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 briga não vou esperar aqui no mato ó não tem super mini velho briga não velho ué que que cê fez ô tibaca vai sai tinha visão não sabia eu nem o tem mano nem de ult moscai 3 aqui ó vai não riven carai está lá em cima quase rapidão eu não gostaria que ela sair mano porra mano a galinha a galinha a galinha aqui não porra aqui não porra aqui não porra dragão não varão fio varão pra segurar varão pra segurar varão pra segurar varão varão dragão 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 rapazão ele está vivo ele está indo pra lá mano bora 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 mano jogando jogando já era puxa já morreu dá pra fazer velho se não é fazer e não é ganhar o jogo estão tudo ao vivo estão vindo pra cá fica ligado é não deve tem nada não deve tem só vira ai que ódio mano olha lá ai prova continua e levanta alguém pra cima ah era só a cima o gente subiu agora pô e não puxa só puxa e não faz isso não carne bom que isso me focou viei eu tava de anjo humilde E eu puxo lá Tá só Deu o TF levado É louco As cartas do TF Tá quebrando até a torre GG, mano Vai, 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 vai Vai voltar a Elise, só Dá pra levar duas torres Só a Elise Só mais uma e já era Dá GG, se der Dá GG não, nasceu todo mesmo Só duas torres mesmo, ia dar um tempo Ai, esse c*** Eu mato eu Não sei se eu pego Gume Só segura o jogo, velho Brincar, esse é quem tá da GG, velho Tem alguém de barão ainda? Eu tô de barão em drag Volta pra base É, só segura a base Vou morrer alguém Acabou o jogo Os minas, caralho Quer segurar? Mano, mas que vem ele cagada, velho Se eu consigo Putar ali, eu tinha morrido, mano Meu ovo Meu ovo Os caras voltaram, hein? Nem luta, mano Ai, meu Deus do céu Morrendo a estuda Que já era GG Essa fight já tá bem mais forte Do que a deus já Essa época tá jogando mesmo absurdamente Só pegar qualquer um, achei o Stroopin já Bom, a nossa jungle tá guardada Só puxa, só puxa todos os outros Joga uma pink aqui, mano No hill aí, ó Se tiver Tem uma pinkosa ali na entrada Ficou sem ward Eu botei 5 ward já Mata o Zed? Mata, né? O cara é doido demais A gente Se você não mata Meu Deus do céu Não é mata esse Não é mata esse Darius Ele não é forte assim não Mas não Bora Eu botei o item em você, mano Beleza Mas calma então Ele não tá Ele não tá forte assim mais não, velho Eu derretei liso Tô full build já E essa mulher aqui Me... Aí, tão lutando E nada a ver Ai, machucou Ela só vai matar todo mundo Nossa, tem duas vezes no vento Porra, velho Desgraça Eu dei tanto dano no Darius Que tipo assim Ele sumiu, tá ligado? Não deu pra não poder Lutar ele Ganhar shield Vamos lá, Zena Vai Eu e você Fui eu Da FF, Lizzy Nice O que foi que ela tá cheirando? O que ela fez? Mas tava certo, tava fazendo xixi no lugar certo Daqui a pouco ela vai aprender quando ela ver as canções Eu vou dar um mijão ali Esperar os moleques entrarem rapidão Calma aí, rapidão O que é que ela vai ter? 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 Vou lhe fritar um pastel Vou lhe fritar um pastel E aí 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 E aí